Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, mas pelo que eu tô vendo vocês estão com bastante dúvida sobre isso, porque é uma das coisas mais pesquisadas na internet. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o problema de disfunção erétil e o que causa isso e como você pode melhorar isso ou até acabar com esse problema. Então fica até o final do vídeo e já vai curtindo aqui. Se você é seguidor, você já vai curtindo antes do vídeo. Por quê? Porque você já sabe que vai ser bom. Então vai curtindo aí e se você não for inscrito, já vai se inscrevendo pra poder ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Meu gato é muito louco ali, mas ok. Não repara, hein? E roda a vinheta! Bom, pra vocês antes entenderem o que é o problema de disfunção erétil, vocês têm que entender o que é ereção. Aí os homens vão falar, minha querida, eu tenho pênis, eu sei o que é ereção. Tá, mas você sabe como funciona? Nem todo mundo aqui sabe. Se você sabe, é apenas absurdo. Ignora. Quando você fica excitado, né? Quando você tem estímulo sexual, o teu cérebro, ele manda um sinalzinho pro teu corpo. Pro teu corpo mandar sangue pro seu pênis. E quem é responsável por isso? Tem uma veia chamada artéria cavernosa. E ela é responsável pra mandar o sangue pro seu pênis, pra ele inchar e ficar duro. Então, pra quem acha que o pênis é um nervo ou alguma coisa assim, não é. Tá? O pênis é tipo uma esponja que absorve o sangue e fica duro por causa do sangue. Assim como o clitóris também é a mesma coisa que acontece. Só que o clitóris, como ele é muito menor que o pênis, as pessoas não vêem muito isso acontecendo. Porque, né? Só a mulher conhece o próprio corpo dela e vê quando tá duro e quando tá mole. Mas, normalmente, as outras pessoas, né? É complicado ver isso. Quando o sangue vai para o pênis, tem umas outras veias que são responsáveis pro sangue voltar pro seu corpo quando a relação acabar. Então, o que que acontece? Quando você não está mais excitado, quando você goza e o seu pênis pra amolecer, outra veia se abre e o seu sangue volta pro seu corpo. E pra manter a ereção, essa veia se fecha pra poder manter o sangue ali no seu pênis. Então, o que que acontece? Algumas pessoas não têm a capacidade, às vezes, de não ter a ereção. Então, o que que acontece? O sangue nem vai pra lá, não acontece a ereção completa. Quando vai, não é o suficiente. Fica mais ou menos, né? Bem a bomba. Ou tem gente que tem problema de manter a ereção. Então, o que acontece? A veia que deveria ficar fechada pro seu sangue não sair do seu pênis, ela se abre e você perde a ereção. Que é o que acontece quando você tá lá de pinto duro e, tipo, no meio da transa lá, do nada, teu pênis amolece sem motivo nenhum. Entendeu? É isso que acontece. E, assim, relacionado à idade, obviamente, a partir dos 40 anos, você já vai sentir uns probleminhas aí, entendeu? Não é que você vai ficar broxa do nada, mas você já vai começando a sentir que teu corpo não é mais que igual quando você tinha 20 anos. Porque, assim como todo o resto do teu corpo, o teu pênis já não vai mais funcionar como antes. Isso é normal, né? Você vai envelhecer. Mas, isso não significa que você tenha que ficar assim. Porque, hoje em dia, tem vários tipos de tratamento, né? Então, principalmente se você tiver uma saúde legal, você vai conseguir resolver esse problema de boas e de uma forma muito fácil, né? Porque, também, a maioria dos homens tem vergonha de ir no urologista, de procurar ajuda. Mas, é sempre recomendável também, porque, cara, do mesmo jeito que a mulher sempre vai no ginecologista, você pode ir só pra ver se tá tudo certo, entendeu? Porque, é uma parte muito importante do seu corpo, né? Então, vamos cuidar desse negócio aí. Então, o que é disfunção erétil? É isso, é você ou não conseguir manter a ereção até você ter o orgasmo, ou você simplesmente não conseguir ter a ereção. E, às vezes, a disfunção erétil ainda vem junto com a ejaculação precoce. Você acaba gozando antes do tempo e, depois, não consegue ter uma nova ereção. Que, também, já é outro problema que eu já falei aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem. Ah, mas, Rafaela, só velho que tem problema de ereção? Não, minhas queridas, eu sou a prova disso, porque eu já vi muito garoto de 20 anos com problema de ereção. E o que causa isso? É o corpo, é, tipo, uma causa fisiológica? Provavelmente não, porque uma pessoa, né, essa idade, ela tá no auge da saúde dela, no auge da disposição, no auge de tudo. Então, normalmente, quem tem problema de ereção com 20 anos, com 18 anos, né, numa idade, assim, muito nova, é porque é algum problema psicológico. Então, é, não é só o urologista que pode resolver o seu problema. Às vezes, você tem um problema psicológico e você vai ter que resolver com quem? Com psicólogo. Então, assim, às vezes você tem problema de ansiedade, a ansiedade atrapalha muito a ereção e também causa ejaculação precoce. Depressão. Você com depressão, gente, não tem condição de ficar excitado. Então, assim, problema psicológico, às vezes, atinge mais do que problemas fisiológicos, como diabetes, problema cardíaco, hipertensão, etc. Tudo isso atrapalha na ereção, assim como a ansiedade e a depressão. Então, não, não é só velho que tem problema de ereção, novo também tem, mas pra tudo tem um jeito na vida, gente. Olha, só não tem jeito pra morte. Então, não vamos ficar sem esperança, porque no final eu vou falar várias formas de você resolver esse problema. Uma dúvida, que normalmente é as mulheres que têm essa dúvida, né, porque os homens sabem como é que funciona o corpo deles, é Ah, o meu marido broxô, ele não tá excitado? Ou ele não tem mais libido? Ou ele não fica mais excitado comigo? Gente, não é assim que funciona. Quando o cara é mais velho, normalmente, 40, 50, 60 anos, ele pode muito bem estar super excitado, só que o corpo dele não reage mais da forma que reagia antes. Então, tipo assim, o cérebro dele tá show, ele tá sentindo uma sensação boa, mas o pênis dele não fica duro. Então, não é porque o cara tá com o pênis bom, olha, que ele não tá excitado, ok? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, a maioria dos homens mais velhos conseguem ter orgasmo sem ter ereção. Então, eles conseguem se masturbar e gozar sem ter ereção. Então, a libido não tem nada a ver com a ereção. Assim como, tem mulher que não consegue ter lubrificação, mas não significa que ela não esteja excitada, entendeu? Então, assim, não é toda mulher que vai lubrificar bem, ou que tem mulher que nem lubrifica, entendeu? Mas ela fica excitada. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, pra isso, já tem vários vídeos aqui explicando também sobre isso. E, inclusive, isso pode acontecer com os meninos mais novos também. De ele estar tão excitado, tão animado, que ele tem ansiedade, chega na hora e não consegue. Porque ele cria aquela expectativa muito grande na cabeça dele de, tipo, meu Deus, eu tenho que ser muito foda. E acaba perdendo a ereção, porque a ansiedade atrapalha a ereção. Então, se você fica muito ansioso pra ficar com alguém, já complica. Por exemplo, acontecia muito comigo o seguinte, mesmo antes do YouTube, imagina agora. Eu já tinha uma fama de, tipo, assim, nossa, Rafaela transa com todo mundo, Rafaela, né, pega geral. Então, as pessoas, tipo, assim, quando iam transar comigo, já é com medo. Tipo, assim, meu Deus, eu tenho que dar piruetas aqui no sexo pra poder satisfazer ela. E não é bem assim que funciona, porque, gente, eu sinto prazer como qualquer mulher normal. Quer dizer, na verdade, eu sinto até mais fácil, gente. Então, não tem nada a ver, gente. Não é porque é mulher linfomaníaca que você tem que ser um super-homem pra transar com ela. Só que isso acabava, tipo, causando muita ansiedade nas pessoas. E as pessoas, quando chegavam pra transar comigo, nem conseguia. Tipo, ficava tremendo de nervoso. Eu ficava, tipo, meu Deus, sabe? Então, ansiedade não é bom. Relaxa, entendeu? Toma um álcool. Não muito, porque muito álcool também não dá certo lá no negócio. Só relaxa, porque às vezes teu problema nem é fisiológico e você tá nervoso à toa, entendeu? Então, se você ficar nervoso achando que você vai broxar, você já vai broxar porque você tá ficando nervoso. Então, já complica a situação, entendeu? Então, vamos ficar tranquilos nesse negócio aí. E só seguir minhas dicas aqui que eu dou no canal que você vai conseguir satisfazer as meninas. Então, fica de boa. Agora, quais são os tipos de tratamento que tem pra poder melhorar a sua ereção? Além do tratamento psicológico, quando você tem ansiedade, todo mundo já conhece, por exemplo, o Viagra e o Cialis. Os dois funcionam da mesma forma, né? Eles são comprimidos e são ingeridos. Daí, eles dilatam a sua veia pra passagem de sangue ficar mais fácil e tudo correr bem, né? Só que, qual o problema do Viagra e do Cialis? O que que acontece? O Viagra, ele funciona... Ele tem efeito por uma ou duas horas. Não significa que seu pinto vai ficar duro por uma ou duas horas, tá bom? Pelo amor de Deus. Seu pinto só fica duro se você tiver estímulo sexual. Então, o Viagra, ele ajuda... Ele ajuda você a ter uma ereção. Ele não faz você ficar excitada. Então, não confunda as coisas, né? Porque você vai tomar Viagra que você vai ficar excitado do nada, sem motivo nenhum. Igual, tem certos vídeos aí de youtubers de tipo... Coloquei Viagra na bebida da minha namorada e olha como ela ficou. Gente, não tem nada a ver isso. A pessoa tem que ter estímulo sexual pra poder ficar excitada. O Viagra não é... Não é uma droga, entendeu? Ele apenas ajuda a ereção. O Cialis é a mesma coisa. Ele funciona da mesma forma. Só que ele dura 12 horas. Mesma coisa. Seu pinto vai ficar duro 12 horas? Não vai, mas se você precisar naquele período ali, é o período que ele vai funcionar, entendeu? Então, tipo assim, a noite toda, por exemplo, você precisou ficar excitado agora, ficar de pau duro agora. Você fica excitado, você fica de pau duro. Daqui a 6 horas, se você precisar ficar de pau duro, você não vai precisar tomar outro remédio. Porque ele ainda vai estar fazendo efeito, entendeu? É assim que funciona. Mas o problema é, nem todo mundo pode tomar Viagra. Porque quem tem problema de coração, não pode tomar esses comprimidos que dilatam a veia, entendeu? Que pode dar um infarto. Então, não é que o Viagra causa problema de coração. Quem tem problema de coração não pode tomar Viagra. Então, muitas vezes, para você começar a usar o Viagra, você é bom ir no médico, fazer um exame cardiológico para poder saber se você pode usar o Viagra. E muitas vezes, as pessoas que já tem problema de ereção, já vem com outros problemas junto. Porque ela é a pessoa mais velha, né? E etc. Então, é muito complicado. Claro que tem outros procedimentos, mas tem uns procedimentos que você só pode fazer realmente no médico. Então, eu estou falando aqui coisas que você pode comprar numa farmácia, por exemplo. Ter um acesso fácil, vamos dizer assim. Então, o Viagra não é todo mundo que pode usar. Qual o outro problema do Viagra? Tem gente que usa cocaína. E o que acontece? A cocaína, ela desregula o batimento cardíaco. Então, a partir do momento que você desregula o seu batimento cardíaco, o seu sangue não vai para o seu pau. Então, é impossível, praticamente impossível, você ter uma boa ereção usando cocaína. Só que a cocaína, como ela desregula o batimento cardíaco, essas pessoas que usam cocaína e o pau não sobe, querem tomar Viagra junto com a cocaína. Outra treta também, que aí morrem, né? Já passam uma Viagra, já morrem no motel, entendeu? Já é uma coisa complicada. Então, para as pessoas que usam cocaína, fumam cigarro, essas coisas, vai ter problema de ereção. Isso é fato, isso é óbvio. Só que a cocaína misturada com Viagra dá muita treta, dá muita merda. Então, não façam isso. Então, como você pode melhorar a sua ereção sem ter que ingerir alguma coisa, sem ficar preocupada com seus batimentos cardíacos, com coisas que são externas. Então, assim, mais uma vez, gente, eu vou falar, porque esse negócio está dando muito certo, as pessoas estão gostando muito. O extra gel é um gel que você passa por fora e ele faz você ter uma ereção maneira, porque ele absorve lá, tem umas coisas muito legais que fazem o teu pau ficar duro. Só que ele, como não é ingerido e não é injetado, ele é um troço local, entendeu? Então, ele não precisa de receita médica, você não precisa ir na farmácia comprar, passar aquela vergonha que eu passo quando eu vou comprar, sei lá, um lubrificante. É o que vocês passam quando vocês vão comprar o Viagra. Então, você não precisa ir na farmácia, comprar ele. Por quê? Porque ele vende na internet. Então, assim, é uma coisa muito prática e que todo mundo está usando muito, né? A embalagem dele é grande, então dura bastante, apesar do preço. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar o extra gel e experimentar. E depois me contar para ver se vocês gostaram e se a ereção realmente ficou maneira, porque já tem gente falando que realmente o negócio é maneiro, gente. Eu não ia indicar aqui o bagulho todo. No começo eu estava indicando assim, gente, depois me conta, pelo amor de Deus. Porque, né, eu gosto de saber se o bagulho realmente é bom para eu poder falar sobre. Como as pessoas estão gostando, então eu venho aqui indicar para vocês mais uma vez. Se quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição. Se quiser só conhecer também e olhar, é só olhar, gente. Ninguém não tem nenhum compromisso, né? Vocês não são obrigada, mas vale muito, muito a pena. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já vai curtindo o vídeo. Quem gosta de todo o conteúdo, segue o canal. E me segue no meu novo Instagram, que foi hackeado, né? Para fazer o quê? E para vocês terem um contato maior comigo e poderem saber dos eventos e etc. Tudo que eu falo lá e não falo aqui, né? Porque tem coisas que eu não preciso ficar falando aqui porque é chato. Mas lá eu sempre falo onde eu vou estar, os eventos e etc. Que eu sei que vocês gostam. E é isso, gente. Beijinho. Tchau. Tchau.